Conscientizar a população sobre as questões ambientais. Foi com este pensamento que a Fundação Toyota realizou em São Bernardo do Campo o projeto Toyota Trilhas da Natureza. E o repórter Welson Kalinowski foi conferir as atividades. No início de primavera, a população compareceu para participar do Toyota Trilhas da Natureza. São eventos, oficinas e jogos socioambientais. O grande objetivo é promover o resgate do nosso contato, nós seres humanos com a natureza. Neste estande, as pessoas aprenderam como adubar a terra, utilizando compostos orgânicos. Aqui o pessoal está plantando, né? Está plantando. Aqui é a cereja do mato, típica da Mata Atlântica. Ali é a uvaia e a gente tem o palmito de uçara também. A tenda do Ano Internacional da Floresta destacou a sustentabilidade e a importância da preservação das matas. Aqui a gente tem duas partes, né? A parte vegetal e a parte devastada. O que acontece? Quando chove em uma área degradada, você pode perceber que essa água, ela escoa mais rápido para o leito do rio, levando areia, terra, resíduos, nosso próprio lixo, prejudicando o nosso rio. Já quando chove em uma área de vegetação, o que acontece? Você pode observar que essa água, a água da chuva, ela demora para ser absorvida, né? Ela leva nutrientes para os rios, para os nossos peixes e automaticamente essa água vai parar no aquífero, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um aquífero que essa água é absorvida, o nosso solo é como se fosse um absorvidor natural, né? Que leva essa água, limpa essa água e armazena ela totalmente limpa. Geralmente em época de seca, o que acontece? Essas águas voltam à superfície em formas de nascentes. Você pode dar uma olhada aqui, que geralmente quando tem seca, essa água sobe para a superfície, gerando novos rios, cachoeiras, dando origem a novas fontes de água. Essa água é muito importante que ela evita que o nosso rio seque. Em casa, o nosso foco é justamente ensinar sobre a reciclagem, sobre a sustentabilidade. Este taxista é um exemplo da consciência ambiental. Deixou de ganhar dinheiro neste fim de semana, só para mostrar o minhocário. Esse aqui fica dentro da minha casa, no apartamento, e eu não tenho nem sacada. É dentro da área de serviço. As pessoas podem fazer com caixa de madeira, ou podem comprar essas caixas prontas aí, comprar as caixas e fazer os furinhos, né? Para que as minhocas têm que migrar de uma caixa para outra. A gente pega a matéria orgânica e coloca tudo junto aqui, junto com as minhocas. Essas minhocas vão triturar essa matéria orgânica, borra de café, sobra de legumes, essas coisas. Vai triturar e vai transformar essa matéria orgânica nesse produto aqui, que é o húmus. Puro nutriente para a planta. Pode botar no vaso, pode jogar direto no jardim. Se você duvida que natureza inspira a arte, aí está a resposta. Moro, o que você está pintando aí? Estou pintando assim uma mata, um caminho, é assim, tipo uma estradinha que te leva a um sítio, que te leva a um lugar, um vilarejo. Tchau para você também. Belos exemplos, hein? Você gostou do minhocário?